Oi gente, estamos chegando aqui, está um friozinho aqui em São Paulo, aqui na Avenida Paulista, estamos aqui na Rádio Mundial, Tititi Noir, uma parceria aí da Editora Scala, agora a gente está lá na Scala, um beijo para Denise Janolio, nossa diretora, para Etel Santaella, estamos aqui juntinhos para passar um monte de informação legal para vocês e hoje é um dia muito especial, principalmente para quem gosta de futebol como eu, a gente sabe que o país está com problemas, a gente sabe da Copa Passada, do 7 a 1, a gente sabe de tudo isso, eu até tinha brincado em casa, eu falei eu não vou enfeitar nada, não quero saber de Copa do Mundo, mas não tem jeito, a gente anda pelas ruas, está todo mundo já contagiado por esse clima de mundial e a gente acabou de ver na TV a abertura, aí tem um monte de gente já nas redes sociais falando ai achei sem graça, achei chatinho, eu também achei, eu vi pouco porque eu já estava lá no fechamento da Tititi, achei que decepcionou um pouquinho, o ponto forte, claro, para nós os brasileiros, foi lá a chegada do Ronaldo Nazário, do Fenômeno, que chegou ali e passou o bastão, se eu não me engano foi para o Rob Williams, o cantor que fez um show muito muito legal e foi assim, foi o nosso brasileiro ali dando pontapé inicial, entre aspas, na Copa do Mundo e vamos esperar, domingão aí tem jogo da seleção, o Tititi já escalou, eu estou falando de futebol porque é assim, hoje nesse momento os nossos jogadores são as maiores celebridades que a gente tem no país para comentar, não é? A gente só vai falar de Copa do Mundo, o jogo é só domingo, mas está todo mundo já se esquentando para isso, então estamos aqui no Facebook ao vivo, Rosana Cláudia mandando um beijo, ela é de São José dos Campos, Jaqueline e Rodrigo Fernandes, ai falando para Deus me abençoar, muito obrigada amores, muito obrigada de verdade, eu estava com saudade de vocês, a gente com um tempo sem fazer as lives, pelo menos lá na redação da Tititi, porque a gente mudou de prédio, agora a gente está se assentando aí bonitinho e já vamos retomar com tudo, já estamos retomando com tudo, né? Mas voltando à Copa do Mundo, o Tititi já escalou a seleção para o domingo, domingo às três da tarde, tem Brasil e Suíça, começa lá, né? Vamos falar, o gato da Copa, desculpa, mas é brasileiro que é o Alisson, né? O nosso goleirão, aliás o Real Madrid soltou uma nota hoje falando que quer contratar o Alisson por 260 milhões, né? Eu acho que ele é gaúcho, se eu não me engano, até pouco tempo, um ano, não tinha assim, não se falava tanto no Alisson, nem ele era a aposta para ser o goleiro da seleção brasileira, que é um cargo árduo, duro, né? Que já foi defendido ali por tantos mestres, né? Como Emerson Leão, o Marcão, né? Que era do Palmeiras, o Tafarel, né? Gente, estão ali de primeiríssimo e agora vem o Alisson com a corda toda e tomara que ele pegue tudo que ele tiver que pegar ali pertinho da trave, que pegue muitos pênaltis se eventualmente rolarem, né? Mas a escalação domingo entra em campo, o time da seleção entra em campo assim, Alisson, Danilo, Thiago Silva, aquele que chorou na Copa passada sentado em cima da bola, que era o capitão, a bafa, Miranda, Marcelo, que é outro também, que foi do sete a um, Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho, que é uma grande aposta aí, William, que é outra grande aposta, Neymar Júnior, claro, né? E o bonitinho do Gabriel Jesus, né? Tamo aí. Ele que é a mãe do Gabriel Jesus é uma atração à parte, né? Onde ela aparece, ela faz, é, é, todo mundo curte demais ver ela aí, porque ela é uma figura. E essa semana, né, a Tititi tá nas bancas, é, tem um pôster da seleção brasileira, que foi aquele, aquela foto oficial do jogo com a Áustria, do domingo, né? Então, vamos lá, Tititi nas bancas já. E a grande chamada da revista é, né, o segundo sol que tá bombando, tem gente que aponta alguns defeitinhos na novela, mas eu gosto pra caramba. Tem defeitinho? Tem, que a gente já discute daqui a pouquinho. Mas é a novela que tá aí bombando, né? E a nossa chamada é, Manu se joga, né, no inferno das drogas ao descobrir que a Ariela é sua mãe. Então, vai ser um baque, porque ela tá, ela se aproximou da Ariela, como a gente sabe, né, que ela já era fã da DJ aí, que ela, sem saber que era a Luzia, que era a mãe dela, ela se aproximou muito dela, a Luzia, lógico, tentando ali ajudar a filha, arrumou o emprego pra ela, e até, principalmente, pra ficar pertinho da filha, né? E agora, logo, logo, graças ao Ícaro, porque aí ela também se aproxima do filho do Ícaro, ela contrata ele como se ele fosse um garoto de programa, só que, óbvio, é só pra conversar, né, gente? Claro, né? Só que é um jeito dela se aproximar do filho. E aí, um dia, ela encontra, ele encontra a tal mulher que contrata ele na casa da Cacau, que é a tia dele, a mulher que criou ele. Aí, ele descobre que aquela lá é a Luzia, que é a mãe dele. E aí, ele pega e conta pra Manu, vira um balaio de gato, aí a Manu vai tirar satisfação com a Ariella, marca o encontro com o irmão e com a Ariella, descobre que a Ariella é a mãe dela, é a Luzia, e aí vira um pandemônio. Ela fala que nunca mais quer ver a mãe na frente, que a mãe matou o pai, que a mãe abandonou tanto ela como o Ícaro. Vira aquela coisa toda em casa e ela acaba saindo de perto da Luzia, procura aquele tal de traficante lá, aquele mala daquele menino que namora a louquinha da irmã dela, né, e começa a consumir droga de novo e aí mergulha, infelizmente, volta pra esse inferno que é a droga, né. E, lógico, a Luzia vai entrar em pânico e aí vai ter todo um trabalho de reconstruir essa amizade com a Manu, de reconstruir a amizade com o Ícaro e, a essa altura do campeonato, ela já vai estar separada do Beto Falcão, né, que é o Emílio Dantas, que tá fazendo um trabalho belíssimo, muito, muito legal. Eu já falei isso, desculpa, no programa da Soninha Abrão já dei tapete vermelho pra ele, porque eu acho que é tão difícil você engatar uma novela na outra, né, e ele veio da Força do Querer como o Rubinho, né, que era aquele bandido, o traficante também, ele veio de uma novela que foi emblemática, um personagem muito forte e aí ele chega nessa novela, você nem lembra do Rubinho, então, assim, é um grande ator de verdade, porque geralmente fica aquela coisa, ai, de novo ele, fazer o mesmo papel, não, é outra coisa. O Emílio Dantas teve todo um trabalho de, 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 porque ele canta, né, ontem mesmo na novela ele tava cantando, ainda comentei em casa com meu filho, falei, nossa, que timbre de voz bonito que ele tem. Ele fez Cazuza no teatro, então, ou seja, o Emílio Dantas canta de verdade, né, e tá aí fazendo esse papel bárbaro e, só que assim, é o que todo mundo me fala, gente, como que a Luzia, mesmo morando numa praiazinha lá da Bahia, nunca eu tinha ouvido falar no Beto Falcão, que tinha sido um ídolo em Salvador, tinha sido o cara, né, da música, como que a Luzia nunca parou pra, pra, pra falar, nossa, é o Beto Falcão. Aí você fala, ah, naquela época não tinha tanta internet, não tinha, não cola muito, né, até porque o Beto vivia com aquela barba, com aquela coisa toda, e agora, o Miguel, quando apareceu pra ela, tinha carinha limpa. Mas, outro questionamento também de muita gente que me para, às vezes, tem mercado, né, a gente, ou as redes sociais, como que a Manu e o Ícaro não reconheceram a mãe. E a gente tá até dando uma resposta agora da, da Luísa Reis, na próxima edição da, da Tititi, que só é essa, assim, só vai chegar na semana que vem nas bancas, porque a outra já tá quentinha pra você aqui. É, ela fala que ela deve, ela entende a, a, a Manu como uma menina que ficou traumatizada, porque, afinal de contas, quando o pai, finalmente, primeiro a mãe começou a namorar o Miguel, que ela gostou, que o Miguel é um cara muito legal, ela adorou. Mas, depois, aí aconteceu tudo de uma vez. O pai, que era um sumido, um largado no mundo, voltou, é, a, a gente acompanhou pela novela, pelo capítulo, né, a Luzia foi defender o Miguel de uma pancada dada pelo ex-marido dela, e pra defender o Miguel, ela bateu no outro, que despencou lá, mas a Luzia não teve culpa nenhuma. Enfim, vamos ver como é que se desenrola aí, né. Outra trama paralela que tá dando muito o que falar em Segundo Sol é a do Robert Val, feito muito, muito bem pelo Fabrício Oliveira, né, tá deixando aí a mulherada toda de queixo caído, aquela coisa toda, e ele tava, ele deu uma entrevista acho que pro TV Fama, falando que ele tinha emagrecido, acho que 10 quilos pro personagem, e que ele não tá nem pra fazer o gostosão, aquela coisa toda que ele faz, né. Agora voltou como milionário, pra se vingar sim do pai, que é o Severo, né, a gente sabe que o Severo é pai tanto do Edgar quanto do Robert Val, com a moça que faz a empregada da casa, só que o Robert Val nunca admitiu isso, ele não sabe que ele é irmão do Edgar ainda, mas ele sabe que ele é filho, lógico, da mãe, com o Severo, que sempre privilegiou o outro por ser branco, não sei, supostamente, e que sempre tratou ele e a mãe como os empregadinhos da casa. Então ele volta pra se vingar do Severo, já começou, a gente viu que já ele tá aproveitando que o prédio lá despencou, que tá prestes a despencar, pra poder colocar o pai, ele quer pôr o pai na cadeia, ele quer destruir, ele já tá deixando ele na ruína, né, com grana, divulgando escândalos e colocando Laureta pra ir atrás de coisas, a Rosa também, ele já tá mexendo os pauzinhos dele lá. E todo mundo se pergunta também, mas é a Cacau, né, que é a Fabiola Nascimento, mas é a Cacau, ele voltou todo apaixonado, tal, tal, tal. Todo apaixonado pela Cacau, eu acho que ele sempre foi, só que ele nunca engoliu o fato dele estar namorando a Cacau há 20 anos e a Cacau ter preferido ficar com o Edgar, que era o cara cheio da grana na época. Né, então tem toda uma vingança armada aí. E o próximo passo do Roberval vai ser fazer a Karen, né, que é a Maria Luísa Mendonça, mulher do Edgar, trabalhar servindo lá no restaurante da Karen. Da Karen não, da Cacau, da própria Cacau. Ou seja, ele quer fazer o circo, ele quer ver o parquinho incendiar, como diz o Thiago Leifert, né. Ele quer fazer a bagunça geral ali, né. E nessa edição de Tititi que tá na banca também, eu queria muito que você desse uma olhadinha lá. A gente sabe que foi bastante divulgado, que todo mundo falou, a gente falou até no A Tarde é Sua da Soninha Abrão, a gente tem falado no Facebook da gente, no site da Tititi, é o casamento da Isis Valverde, que foi o grande acontecimento, acho que do mês, do semestre, não sei. Mas ela se casou, né, no domingo agora, com Resende. Foi uma cerimônia muito bonita, eu acho assim, mais do que bonita, ela foi aconchegante, romântica, né, porque foi feita lá em Mangaratiba, num sítio em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. E a Isis é mineira, né, então tinha uma coisa assim, meio bucólica, né, romântica. E o que chamou muito a atenção de todo mundo que estava lá, foi o vestido, que era um vestido lindíssimo, realmente, era um casamento no campo, então ela optou por uma decoração cheia de, bom, casamento já tem flor, geralmente, né, mas ela optou por muitas flores enfeitando ali, e um buquê que tinha uma rosa, que é uma rosa de esquirraríssima, que a moça que confeccionou o buquê colheu na hora, colocou lá. Tem toda uma simbologia aí no buquê, né. E um detalhe, ela ia viajar, eles iam, o casal ia, né, viajar de lua de mel para a Itália, tanto que todo mundo divulgou, as redes sociais, todo mundo divulgou, falou, os sites, tá, o casal tá embarcando para a Itália. Só que a Isis Valverde começou a enjoar, ela tá gravidinha de um menino, né, tá de quatro meses, e tá feliz da vida, os dois estão muito felizes aí com a proximidade do nascimento do bebê, e ela tava enjoando, então a viagem daqui na Itália dá o quê? Nove horas? Dez? Então ela não quis arriscar. Ela falou, não, a gente fica aqui, deixa passar um pouquinho o enjoo, vamos ver se melhora, porque aí a gente vai sim curtir a lua de mel. E aquilo, também se não for para a Itália, amor, eles estão felizes aqui, estão esperando aí esse meninão que deve nascer logo, logo, não, logo, logo não, ela tá de quatro meses, né, então vamos tudo no seu tempo, ela tá fazendo enxoval, tá feliz da vida, e que foi realmente um bebê que ela quis muito, ela sempre falou que ela queria muito ser mãe, e tá aí, realizando o sonho. Agora uma coisa que também chamou atenção no casamento da Isis, Isol Verde, foi o vestido de uma pessoa que eu amo de paixão, que o Brasil ama de paixão, que é a Juliana Paz, todo mundo comentou, porque a Juliana apareceu na festa, que foi uma festa meio à tarde e tal, ela apareceu com um vestido branco, todo de renda e um véu atrás, então todo mundo falou, mas peraí, o casamento é da sereia ou da Juju, da Bibi perigosa, de qual das duas que é, né, eu tô brincando o nome das duas personagens lá em A Força do Querer, porque a Juliana tava muito noiva, então teve gente que falou, ai gente, pelo amor de Deus, não pode, ninguém tem que ir, ninguém pode ir de branco num casamento e tal, mas ela foi, a hora que ela chegou, todos os convidados pararam, porque além de tudo, ela sempre é deslumbrante demais, ninguém entendeu muito, né, mas Juliana Paz, é Juliana Paz, as duas são muito amigas, e é esse, acho que esse foi o maior bafafá do casamento da Isis Valverde, né, vestido da dona Juliana Paz. Nessa edição de Tititi que tá na banca também, eu quero, como é uma edição que a gente já tá falando de Copa do Mundo, claro, né, além do pôster da seleção que você pode colocar lá do lado da televisão, pra, enfim, pra fazer mandinga, pra tudo, né, pra ajudar os meninos a chegarem ao Exa, tem uma matéria muito linda e gostosa, do Edu Guedes, dando receitas pra gente fazer aí nos dias dos Jogos do Brasil, principalmente, né, os outros a gente não, né, tá todo mundo trabalhando, estudando, enfim, mas tem ali, que tudo isso pra gente fazer pros dias dos Jogos do Brasil, e domingo já começa, como a gente já falou aqui, né, Brasil e Suíça, tamo lá, tamo lá esperando, só não me venham com 7 a 1 de novo, que o povo não aguenta mais, gente, meninos acordem, né, vamos lá, vamos que vamos. Mas pra todo mundo aí falando, apostando, tem gente de fora já apostando que o Neymar vai ser o grande atleta dessa, da competição de forma geral, tamo esperando, tamo aí na torcida, né. Vamos falar um pouquinho de Deus Salve o Rei, essa novela que eu acho muito chata, mas tem gente que gosta, enfim, a novela da Sete da Globo, protagonizada aí pela Marina Rui Barbosa, né, e que tá dando o que falar pelo lado que não é tão legal, né. A gente já percebeu que o diretor, eles estão colocando outros atores, entra o Alexandre Borges, eles estão fazendo de tudo pra tentar salvar a novela, que falta, acho que um mês pra, pra acabar, é, e eles estão fazendo de tudo aí, vamos ver se, se rola, né. Dessa vez tá entrando a Paula Fernandes, vai fazer uma princesa, a Beatriz, e ela vai disputar o reino dela também, na Pindaíba, aquela coisa toda, então o pai dela, que é um rei, fala, olha, você tem que casar com Afonso, você tem que casar com alguém rico pra salvar a nossa vida. E aí oferecem ela pra casar com Afonso, que também, o reino dele também tá quase, tá ruim, tá pobre, tá difícil ali, questão da água, tudo aquilo que a gente sabe, e o Afonso fala que topa casar com ela, só que na última hora, ele acaba desistindo, ela acaba desistindo, na verdade, a princesa Beatriz, e foge, vai embora de lá, vaza, e, mas enfim, é uma participação bonitinha da Paula Fernandes, ela já é uma mulher muito bonita, né, já é uma grande artista, uma grande cantora, e aí mostrando esse seu lado atriz, né, e ainda mais vestida com roupas de princesa, tá dando o que falar aí, muito bonitinho. E essa semana, no dia 12, lógico, né, todo mundo comemorou, quem tem namorado, lógico, comemorou aí o Dia dos Namorados, e alguns famosos aproveitaram pra deitar e rolar nas redes sociais e fazer declarações de amor para os seus queridos e queridas. E um que chamou muito a atenção foi o Túlio Gadelha, mais uma vez, o namorado aí da Fátima Bernardes, né, mas eu achei bonitinho, bonitinho mesmo o que ele fez. Ele não deu jóia, ele não deu nada disso, mas ele comprou coisinhas, né, que remitiam a grande pintora, né, a Frida Kahlo, e aí ele fez, ele explicou por quê. Então tinha foto, tinha almofadinha, tinha um monte de coisa da Frida Kahlo. Aí olha que bonitinho o que ele falou, é, Frida viveu momentos difíceis, mas nunca deixou de acreditar no amor, era independente, destacou-se pelo seu trabalho, quebrou o tabu, no nosso primeiro Dia dos Namorados, né, hashtag Dia dos Namorados, trouxe pra ela, a Fátima Bernardes, Fridas feitas pela artesã de Camaragibe, é, que nunca deixemos de acreditar na felicidade e no poder do amor, ele escreveu na legenda da foto que ele postou, muito bonitinho. E a Fátima Bernardes, lógico, se derreteu todinho ali pro que ela chama de presente de Deus, né. Lá na Tarde é Sua a gente brinca muito com isso, eu não acho presente de Deus, mas enfim, é ela que tem que achar, é a Fátima Bernardes, enfim. E essa semana também, a Cláudia Raia deixou a própria Fátima Bernardes muito sem graça, porque, desculpa, foi a Cláudia meio que apresentou a Fátima pro Túlio Gadea, eles estavam na mesma reunião quando a Fátima, acho que foi uma, ah, eu sei, foi no teatro, numa peça da Cláudia Raia, o Túlio foi e a Fátima também, mas não se conheciam. E aí a Cláudia Raia falou no programa, falou no ar, que linda, tudo bem? Falou no ar que ela já tinha percebido olhares do Túlio Gadelha pra cima da Fátima, mas que a Fátima ainda não. Mas aí a Cláudia Raia foi além, falou, olha, quer saber, você tá muito mais bonita hoje do que você tava antes. Aí a Fátima ficou muito sem graça e falou, ah, então tá, gente, vamos continuar o programa, né? Ela deu uma despistada ali, mas enfim, tá na cara da Fátima Bernardes que ela tá feliz e é isso que importa. Eu queria mandar um beijo muito especial pra Ana Furtado, né, em nome de toda a equipe de Tititi. Essa apresentadora que a gente gosta tanto, do Ed Casa e de tantos programas que a gente sempre brinca. Ah, faltou alguém? Chama a Ana Furtado porque ela segura a onda. Ana Maria Braga tá de férias? Tá lá a Ana Furtado, né? E tem uma piada aí, em geral, falando, ah, Sabrina Sato, quando tiver bebê, vamos chamar a Ana Furtado. Porque realmente a Ana Furtado é muito polivalente, ela segura a onda, ela segura legal a apresentação dos programas e a gente sabe que ela tá lutando com muita dignidade, força e fé e bons médicos, claro, né, com a medicina, a santa medicina, ela tá se tratando de um câncer de mama. E ela tá muito otimista e ela fez uma declaração linda pro marido dela, que é o Boninho, nas redes sociais no dia dos namorados, né? É muito bonita mesmo e ela falou, parceiro, amigo, namorado, marido, pai da minha filha, amor da minha vida, feliz dia. E ele respondeu, minha simplesmente vida, te amo. Muito bonito, foi uma grande homenagem aí do Boninho pra Ana também. E a gente traz nessa semana na Tititi uma matéria também de mulheres famosas, Mara Magalhães, Arlete Sales, mulheres que, graças a Deus, venceram também o câncer de mama, porque é o que a gente sempre fala. Se você pega no comecinho, se a gente faz os preventivos todos que a gente precisa fazer todos os anos, a gente consegue. Tudo que você pega no comecinho, você vai lá e trata. A Ana Furtado tá fazendo quimioterapia, ela tem noticiado, ela tem informado os fãs pelo Instagram, pelas redes sociais. Ela já tá na segunda sessão de quimioterapia e ela tá fazendo um tratamento, se eu não me engano, crioterapia, pode ser bobagem, mas é um resfriamento no couro cabeludo e tal, né? Pra evitar ou pra amenizar a queda dos cabelos, que a gente sabe que pode acontecer durante o processo de quimioterapia. Um beijo pra Ana, um beijo que tá todo mundo aí nessa luta e eu tenho uma cunhada nessa luta e eu sei que todas vão, a gente, né? Todo mundo aí na luta, todo mundo vai vencer. Gente, tamo ficando por aqui. Beijo, vamos lá acompanhar a Copa do Mundo, tomara que domingo dê Brasil na cabeça, tamo na torcida aí. Paciência, nessa hora a gente é patriota mesmo e vamos que vamos. Beijo, queridos, até mais!